A primeira vez a gente não esquece. Eu tenho certeza que você tá aí e pensa na língua do seu, que vai falar agora da sua primeira vez com a tua namorada, que parada é essa, tá muito maluco. Eu digo pra tu, não, uai, primeira vez no trabalho, primeira vez no estágio, como é que a gente vai pra gente poder se vender, como é que vai pra gente conseguir primeiras oportunidades. Então, primeiro ponto, bem importante, na época que eu tava lá, começando a trabalhar, não existia esse negócio que a gente tem hoje de zap zap. Era uma coisa que chamava garganta, gogó, você precisava falar com as pessoas. E, como vocês sabem, minha família tem muito conhecimento, tem um grande know-how na parte de elétrica, tá? Minha família é da área de elétrica, minha família não é da área da condição civil. Eu que criei os cursos da Léo aqui, condição civil. Meus pais não conheciam engenheiro civil, arquiteto, nada. Sendo que todo mundo conhece um engenheiro, um arquiteto, alguém que trabalha com consta da sua família. Então, eu tinha uma prima, amiga de uma cunhada, um negócio bem distante, uma pessoa lá, que era arquiteta. E eu pensei, pô, velho, eu vou falar com ela. Eu vou aí tentar pedir um estágio, vou tentar pedir aí pra trabalhar com ela. E aí eu fiz o quê? O que é que eu vou fazer? Como é que eu faço pra poder falar com essa pessoa? Eu fui, peguei o contato dela. E aí você fala, pô, Diego, eu vou ligar e vou pedir um emprego. Tem muita gente que faz isso, né? Liga e pede um emprego. Velho, não pede nada, tá? Não pede nada. Você não tem que pedir. Quem tem a obrigação de dar alguma coisa é pai e mãe. As outras pessoas não têm a obrigação de lidar. Eu vejo muita gente chegando e, ah, me dá um projeto. Me faz um favor. Me dá um emprego. Tô cagando pra tu. Eu tô um pouco, não me importa pra tu. Já tem algum top pra cuidar. Já tem uma mulher pra cuidar. Você não pode ficar pedindo coisa pras pessoas. Não passe de coitado. Você tem que trazer alguma solução. Tem que trazer algum resultado. Beleza? Então, não pede. Então, qual foi a minha? Eu liguei pra pessoa e eu comecei a elogiar. Como assim, Diego, elogiar? Pois é. Todo mundo gosta de receber um elogio. Aí eu pensei, pô, vou ligar pra ela e vou falar o seguinte. Opa, doutora, tudo bom? Aqui é Diego, sou um grande fã do seu trabalho, admirador, sou amigo do primo do seu cunhado. Eu já conheço você há um tempo, acompanho, comecei a fazer arquitetura agora. Eu queria saber se você podia me receber um dia, porque eu tô em dúvidas em qual ramo eu sigo, se paisagismo, se interiores, se urbanismo, se não sei o que, se não sei o que. Enfim, comecei a encher a bola da pessoa. Ou seja, ela gostou. Quem não gosta de receber elogio? Quem não gosta? Só se for o quê? Maluco! Todo mundo gosta de ser elogiado, galera. Todo mundo gosta de receber aplausos. E aí eu falei com ela e ela fez, poxa, Diego, é claro, pode vir. E aí eu comecei a fazer o quê? Comecei a me preparar. Então, feito aqui, marquei minha reunião, falei com a mulher, ela gostou. Foi elogiada, eu, opa, marquei a reunião, era tipo uma sexta-feira que eu ia, era ainda terça, segunda, alguma coisa assim. Aí eu fiz, poxa, vou me preparar. Aí eu fiz, vou me preparar como, velho? Eu vou começar a observar no mercado padrões. Eu fui lá pro mural do estádio e comecei a ver, poxa, o que é que as empresas estão pedindo? O que é que os escritórios estão querendo? E naquela minha época, a gente pedia muito o quê? As empresas, AutoCAD, era Google SketchUp, nem existia ainda SketchUp, só SketchUp Pro, Viu, Racer, Merda, não tinha nada. Era AutoCAD, Google SketchUp, Excel e Habit já era um diferencial na época, de 2009, tá? Já era um diferencial. E aí, fui lá, corri atrás, estudei, estudando, fazendo curso, tarará, tarará, tarará. Na verdade, eu já tinha começado a fazer os cursos antes de ligar pra essa mulher, porque, enfim, lembra que eu falei na aula anterior? Eu já tinha começado a ir atrás nos estádios, no primeiro dia lá da faculdade, viu, o que é que as empresas pediam e comecei a me preparar. E aí, beleza, eu fui, já tava ali, algumas coisas engatilhadas, já tinha feito alguns cursos. Meu pai, por mais que fosse um pouco carrasco, ele realmente ajudava, ele investia em mim. Então, vocês sabem que tem muito pai que, por mais que cobre do filho, feito o meu, ele também investe. Se eu pedisse, pai, eu pedisse dinheiro, não é pra tomar cachaça, é pra fazer curso, é pra eu poder me preparar, é pra eu poder, enfim, parar de apriar, poder investir em mim. Enfim, ele ajudou muito com isso aí. Então, eu me preparei, organizei meu currículo, sendo que, obviamente, não era uma entrevista de emprego. Era uma entrevista onde ela ia me conhecer, porque eu fiz um bocadinho elogio pra ela. E, beleza, a gente foi lá pra reunião, a gente começou a conversar, conversar, conversar. Começou a passar um tempo, começou ali a passar uma hora. Aí ela começou a olhar pra mim, tipo, e aí, Diego, vai embora não. E eu, não, calma, você tem que me contratar, né? E eu, estou pensando, estou pensando. E aí, passou lá uma hora, uma hora e meia, ela já se levantou, né? Deu aquela deixa pra eu poder sair, você já tá ligado. E aí eu fiz, tipo, poxa, doutor, é o seguinte, me diz um negócio. Fiquei nervoso, né? Tava assim, pegando cabelo nervoso, tava caramba nervoso. Aí eu falei, doutor, você não tá precisando de ninguém pra trabalhar aqui, não? Soltei essa, caraca, o que ela falou? Um singelo, não. Claro que não tá. Quem é que quer alguém que não agrega valor? Quem é que quer alguém que não traz resultado? Aí você faz, ah, Diego, a faculdade, o estágio tem que me preparar, o emprego tem que me preparar, não tem que te preparar merda alguma. Você que precisa ir pra agregar resultado. Você precisa agregar valor, velho. Essa é a vida, tá? A gente tem hoje, é a lei da oferta e demanda. Tem muito engenheiro, tem muito arquiteto. Eu não preciso mais perder tempo treinando alguém. Eu quero alguém já pronto, não vou perder tempo. Você precisa agregar valor. A gente sabe, tem muito custo na internet, tem muita oportunidade de você estar estudando aí de casa. Não tem desculpa. Então, primeiro ponto, eu dei a minha. Tá precisando de alguém não? Ela fez, não. Ela fez, caraca, qual era o meu plano B? O plano B era, doutora, vamos fazer o seguinte. Eu tô disposto a aprender. Eu quero aprender. Eu quero trabalhar. Me contrata de graça? Contrata de graça. Aí ela fez, ah, de graça pode. De graça tá bom. Aí eu fiz, ah, miserável. De graça tu quer, né, velho? Então, eu fiquei lá de graça. Aí eu falei assim, pô, pra não ser total de graça, me dá a passagem? Aí ela me pagava lá na época, sei lá, 64 reais, alguma coisa assim. Pronto. Foi isso. De graça. De graça. De graça, velho. E seus amigos são miseráveis. Cuidado com eles. Porque quando você for falar do seu amigo, de, ah, conseguiu o meu primeiro emprego, conseguiu o meu primeiro estágio, ele não quer saber. Pô, tu vai aprender, tu vai desenvolver. Quem é o pessoal lá? O negócio é bom, não é? Não é. Tu vai ganhar quanto? Então, cuidado com essas pessoas, porque podem aí te puxar pra baixo. E eu quero deixar uma coisa aqui que é muito importante pra vocês. Quanto mais não você levar, mais próximo você vai estar do sim. Guarda essa frase. Quanto mais não você levar, mais próximo você vai estar do sim. É uma frase minha. Você pode tatuar, escreve no braço, escreve no peito. Por quê? Porque a gente, quando vai trabalhar vendendo projeto, porque quando a gente vai trabalhar buscando estágio, buscando emprego, buscando fechar um contrato, é muito mais prova que você leve não do que sim. E eu comecei a trabalhar lá de graça, sendo que em dois meses, menos de dois meses na verdade, eu já fui efetivado, já fui contratado. Depois eu virei só desse escritório de projeto e a gente começou a ganhar muita grana. Como vocês sabem, eu tenho 26 anos. Eu me casei com 21 anos. Eu já ganhava dinheiro muito antes de me formar. Então, na nossa próxima aula, vou falar com vocês sobre isso. Como é que você sai do zero? Como é que você sai aqui do zero e começa a ganhar lá seus 10, 15 mil reais por mês. Enfim, eu não sei até de se formar. Então, do zero até os 10 mil. Na próxima aula, vamos falar sobre isso. Valeu!